Olá, hoje vamos falar sobre algo cada dia mais presente em nossas vidas, a internet. Vivemos boa parte do nosso tempo conectados. A utilização da internet é cada vez maior em nossa sociedade. Podemos encontrar pessoas e fazer novas amizades, acessar notícias, estudar, ouvir músicas, assistir vídeos, pagar contas, fazer pesquisas e contas. Esses são apenas alguns exemplos de como é possível utilizar a internet para facilitar e melhorar nossas vidas. Mas atenção, ela também pode nos causar riscos e prejuízos. Pessoas descuidadas podem ter sérios problemas na internet. Sabe por quê? A internet é um espaço que permite a interação de muitas pessoas em uma escala global. Por isso, devemos ficar atentos no ambiente online e tomar algumas medidas de segurança. Uma das medidas de segurança mais básicas para usuários da internet é garantir que, em computadores, notebooks e dispositivos móveis, o sistema e os programas sempre estejam atualizados de fontes confiáveis. Mas, o quê? Que encerrado de popop é essa? Tem que instalar tudo isso, adora? Ô, raios! Meu aparelho está cada vez mais lento e eu só se ligo com os popop que fugiam. Cuidado com janelas popops. Algumas podem ser usadas para distribuir softwares maliciosos ou aplicar golpes. Fique atento à rede Wi-Fi pública. Evite acessar programas e sistemas que usem senhas ou dados pessoais. Hum, adoro esse parque. É tão relaxante consultar o banco por aqui. E o melhor, Wi-Fi é de graça. Esse acesso gratuito pode custar caro. Na internet, as redes sociais ajudam qualquer pessoa a se conectar com outras. Olha aqui, cara, que gata me adicionou na rede social. Já passei no endereço da escola para ela ir me conhecer. Uau! Furos descuidados, eles não esperam pelo que eu vou aprontar com eles. Ao acertar amigos nas redes sociais, você pode estar autorizando pessoas desconhecidas saber boa parte do que acontece na sua vida. Cuidado ao compartilhar fotos, vídeos, localização e notícias duvidosas. Cuidado! Acabei de receber no meu WhatsApp que o Brasil importou medicamento contaminado. Onde esse país vai parar? Poxa, cara! Olha o tanto de remédios que eu vou ter que jogar fora! Inacreditável, mas ela... O número de pessoas que podem visualizar o que postamos é bem maior que o nosso número de amigos. Então, pense antes de publicar. Proteja o seu perfil e sua vida pessoal. Preserve sua privacidade. Bloqueie os dispositivos móveis com senhas, biometria e padrão de desbloqueio. E denuncie conteúdo ofensivo. Precisamos entender que a internet é aquilo que fazemos dela. Precisamos ser educados, respeitar as pessoas e promover a cidadania também quando estamos em espaços virtuais. Se todos fizeram isso, a internet poderá ajudar a construir um mundo melhor, mais justo e passivo. Atenção redobrada nunca é demais. Estas foram dicas básicas que todo usuário pode seguir para uma navegação mais segura e tranquila na internet. Não esqueça que a internet não guarda segredos. Então, fique atento. E aí Obrigado.